Agora no Shopping Tour uma excelente opção para a sua refeição, tanto faz se é no almoço ou na janta. Nós estamos aqui na churrascaria mais falada de Guarulhos, churrascaria solar dos Pampas. Ela é super bem falada, super bem comentada na cidade, porque tudo aqui tem muitíssima qualidade, todos os ingredientes de altíssima qualidade, tudo muito fresquinho, você está vendo aí o buffet com as saladas, os pratos quentes, sem dizer na carne, a qualidade da carne faz toda a diferença sim. Por isso que eu convido você a vir aqui na churrascaria solar dos Pampas, fica no estacionamento do Extra para você experimentar os cortes nobres aqui, picanha, carrezinho de cordeiro, que é uma delícia, assina embaixo o nome, churrascaria solar dos Pampas. Traga sua família, seus amigos para o almoço de negócio, fica aqui no estacionamento do Extra esperando você. Churrascaria solar dos Pampas, vem que é show.